Fala galera, estão vendo o som onde eu estou? Não é vontade não, é isso mesmo, deu a louca no Deluca, está em Brasília, mas não é para entrevistar nenhum político não. Eu vim aqui conversar com a banda inglesa Duran Duran, que foi formada em 1978, chegou agora no Brasil para uma série de shows. É meu amigo, a banda está Duran Duran há muitos anos, gostaram da piadinha? Você pode não conhecer, mas de repente você foi até feito pelos seus pais ao som de Duran Duran. Olha, eles escolheram aqui esse L ponto. Acabaram de chegar aqui Simon, o vocalista, e o Nick, que é o tecladista. Primeiro eu agradecia por eles terem recebido o vídeo show nesse lugar tão lindo. Beleza, não é? E perguntei se era a primeira vez deles em Brasília, eles disseram que sim. Eu expliquei que tinha pedido aos fãs deles na internet para que fizessem perguntas, e ia fazer a primeira agora. Ela diz que o álbum Rio está completando 30 anos. Eles vão celebrar isso de alguma maneira ou já estão celebrando com esse novo álbum? Já estão celebrando com esse novo álbum. O Simon, vocalista da banda, disse que eles comemoram sempre que sobem no palco. Eu perguntei se esse era o álbum mais importante da banda, ele disse que não era mesmo. A Diana, de Pirituba, perguntou se Save a Prayer fará parte do setlist em São Paulo. Eles ficaram meio chocados. Fizeram, hum, você quer que esteja? Aí eu comentei que eles vieram estar cansados de cantar certas músicas, né? O Simon disse que não, que de maneira nenhuma, que eles já tinham parado de cantar essa música há um tempo, e ela já tinha descansado. O Nick completou dizendo que talvez essa vai ser a primeira vez em dois anos que eles vão tocar essa música novamente. E eu disse brincando, olha, graças a mim, hein, Diana? E eles falaram, não, graças a ela. O que vocês esperam do show no Brasil? O Brasil é um país que ama música, que ama dançar. E o Simon diz que aqui é um dos melhores países para se tocar. O Renan Ramos, de Santana, em São Paulo, pede para eles um show extra. E aí o Nick brinca dizendo que se ele levar 70 mil amigos, que eles fazem um show extra. O que é o segredo para fazer uma banda ficar junta por tanto tempo no palco? O Simon disse que eles se dão muito bem, que eles se adoram e que eles amam o Duran Duran. Eles riem junto, e quando tem momentos de tensão, eles riem disso tudo. Para ele, esse é o segredo de estar tanto tempo junto. O Nick completou dizendo que eles se gostam muito, que eles têm os mesmos gostos, e que a banda nunca impediu que eles fizessem seus projetos pessoais. Além disso, ele disse que eles sabem o que anima o outro musicalmente, e que eles continuam tendo novas ideias e fazendo novos sons. O Simon estava bem inquieto, disse que adorava aquela cadeira e queria ficar dando umas voltas. Ele pediu para ele não atrapalhar a entrevista, mas que ele podia mudar de posição. Com tanto tempo de banda, alguém ainda erra no palco? O Simon disse que isso é muito engraçado, porque se o Nick errar no teclado, ninguém percebe, mas se ele erra, todo mundo reclama e fica apontando o dedo para ele. Disse ainda que o público é muito esperto, que percebe tudo. Então eu falei, é claro, se o Nick erra alguma coisa no teclado, ele pode dizer que é um estilo novo que está experimentando. Já o Simon não pode se dar esse luxo, né? Agora uma pergunta minha, com mais de 100 milhões de discos vendidos, vocês ainda sonham com alguma coisa? O Simon riu e disse, sonhamos com 200 milhões de cópias vendidas. 300, 400, eles se empolgaram geral, e o Nick disse que queria 100 milhões de cópias e um disco, a mãe dele que tinha comprado. Eu falei, calma, cara, minha mãe também gosta de Duran Duran. Final da entrevista, eu agradeci muito, disse que foi um prazer, e foi mesmo, galera, é impressionante. Quando você começa a entrevistar artista internacional, no início eles ficam meio travados, mas o Duran Duran se soltou, e no final eu queria até conversar mais. Aí eu falei, ah não, agora eu também não quero. Valeu, Videoshow, um beijo e até a próxima.